Quando eu estava para assinar com o Chelsea, quando eu dei o ok, obviamente, ele me mandou logo uma mensagem em seguida e mandou essa foto do nosso cumprimento ali no Maracanã, nesse amistoso, onde terminou 2x2. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu particularmente não me lembrava desse cumprimento, desse jogo em si, quem era o capitão, quem não era, enfim.